Oi, eu sou a Mu, e hoje estamos no Natal! Porque é o seguinte, nós vamos usar armas para acabar com nossos amigos! E por amigos, eu quero falar aquele, aquele e aquela. No fundo do... Ai, tu viu a agressividade, é a primeira que eu vou dar um tiro. É Papai Noel. Antes de qualquer coisa... Adeus! Esqueci da arma, peraí, gente, esqueci de pegar a arma pra gente, peraí. E aí todo mundo vai ver a roupa, pô. É verdade, ó, gente, tá todo mundo invisível, hein. Olha lá. Nossa, não me larguei. Cabo o Natal. Vamos nessa, galera, agora temos armas, oi. Vai me contra a Nunca. Olha meu nível de habilidade de hoje. Ah, tu tá indo... Meu Deus, meu Deus! Que isso? Ah, eu quero o que ele tem! Ah! Errei o tiro, peraí. Não tirou ninguém, não, por favor. Isso! Nossa Senhora, eu perdi metade da vida, eu tô... Gente do céu, eu vou começar. Ai, que susto, cara! Pessoal, para tudo, tá sem bala. Tá com bala sim, tem bala no baú. Dá um tiro aí. Obrigado, pessoal. Calma aí que eu tô carregando, aqui, ó. Carrega, carrega, carrega. Ok, realmente, estamos sem bala também. Parabéns, hoje tá 10. Agora está valendo, pessoal. Ó, vamos todos desaparecer e irem embora para sempre. Ninguém sabe onde está ninguém. Ninguém tá vendo a roupa de ninguém. Joguei a bota de fumaça no Tamara, pode dar. Obrigada, obrigado, viu, amigo. Bom, e assim eu me escondo agora. Meu Deus. Não me achar em ninguém. Bomba de fumaça! Joguei em algum canto aí. Bom, tá todo mundo visível. Tá todo mundo visível agora, todo mundo se vê, né? E assim começa o duelo de... Já tentaram me aplicar, tentaram me aplicar, tentaram me aplicar. Olha ali, mano. Eu tô dormindo aqui. Eu tô dormindo aqui. Eu tô dormindo aqui. Eu tô dormindo aqui. Corre, meu dia de neve, João. Corre. Me ajudar, meu irmão. Talvez eu tirei o socorro no fim de game, irmão. Quase que eu matei o boneco da neve. Me montou, mas não tirei ele. Cachorra, não mata meu amigo. Mano, mas não era eu não, velho. Ah, tá, foi mal. Ai! Eu já morri. Corre! João, eu te defendo e tu me mata! Quem te matou, Mara? Você! Foi o Alvinho. Mentiroso, ouvindo. Eu tô no criativo. Cara, eu dei quatro tiros nele, ele não morreu, tá ligado? Morri, pessoal. O Alvinho ganhou. Na moralzinha, eu dei quatro tiros nele e ele não morreu. E eu tentei me vingar matando a Amanda. Estourei a Mara. Primeiro round, o Alvinho ganhou. É, o Alvinho matou. Deixa eu voltar, então. Nossa senhora! Alvinho? Alvinho? Aperda a aterrissar. Ah, esse é um herói. Eita, desculpa, eu tava com o negócio na mão. Alvinho, Alvinho, Alvinho. Meio, pode ver se não, Mara. Boa, boa, boa. Acho que houve uma tentativa aqui enquanto eu estava de cor. A primeira, eu não acredito que eu morri para quem eu tentei defender. Por isso agora, meu amigo, você está marcado pro resto da sua vida. Cara, meu, tô em vezinho. Ô, agora eu vou te falar uma pessoa que quase foi vítima de mim. Por favor, me acompanhe. Esse cara aqui, ó. Ele foi quase uma vítima. Esse aqui quase foi uma vítima, tá? Coitado. Round 2, um ponto para o Alvinho, vai! Sume todos e fugimos daqui. Você sabe que é só você que está com a roupa e todo mundo te vê, né? Eu não estou invisível, não! Vocês não fariam isso comigo. Corre então, corre então, corre então. Corre, Amanda, corre, Amanda, vamos cair! Mas ainda é justo, tudo é que eu tenho medo! Com você a cama, você corre. A vida só tem essa. Estou escondida, estou escondida, duvida alguém me pegar! Eu duvido, tá valendo. Amanda já morreu. Amanda? O Gravelingogo me jogou pro outro lado do mapa. É, muito triste de sua vida mesmo. Vai lá, gente, se ele não matasse, eu ia matar. Guava do seu lado. Então está tudo bem. Bom, eu estou super de boa escondidinha aqui. Eu duvido, valendo 10 mil reais para quem me achar. O quê? Alvinho, a gente é parceiro, é devido, 5 pra cada. Sim, 5 pra cada, vamos! Começa a caça ao coelho! Ainda bem que a minha morte não valeu, né? Porque eu estava visível, porque depois o jogo me jogou lá... Achei um coelho ali! O coelho está no criativo. Se o coelho for eu, eu não estou não. Estou tirando em mim mesmo, estou querendo matar a mara aqui, tá ligado? O coelho está no criativo! Eu? É o terceiro tiro que eu dou no coelho! Em mim? Você está falando? Sim! Mas eu estou... Você está vendo outra pessoa? Você está alucinando? Eu vou andar até o coelho, velho. Eu vou andar até o coelho. Eu acho que você está muito alucinando, Alvinho. Eu achei a mara, 10 mil reais na minha conta. Não, mas você me matou. Eu achei! Não, não, você não achou, Alvinho. Na verdade, Alvinho, você não viu ela, Alvinho. Ela está dentro de um item. Você tem que abrir. Você está meio que... Saia! De longe não tinha porta, velho. Eu dei 10 quilos nela. Ai, a mana! Oxê. A mana estava viva? Eu não sei se estava não, hein? Oxê. Eu fui prejudicada desde o início do jogo. Olha, eu gostaria de dizer que esse cofre não tem porta, se você estiver de muito longe, tá? E eu encruxei o coelho primeiro, então, tipo, 10 mil reais. Deixa eu dar aqui, Gif, Star King, 10 mil. Eita, na verdade, fui obrigado pelo Pix, que acabei de receber aqui, brigadão. Não pensei que ia receber, estou muito feliz. É nóis. Então essa rodada é da Monquise, parabéns. Você é uma ladra profissional. Muito obrigada a todos. Eu me dediquei muito para roubar a minha vida inteira. Coisa boa. Bom, gente, vamos se esconder! Round 3! Eu não fui de novo! Joga! Toma. Obrigada. O inimigo inimiga da invisibilidade, né? É, meu Deus do céu. Poxa vida, véi, só em mim não pega. E o ovinho é ele, né? Gente do céu, eu tentei me esconder, não deu muito certo, não. O que mais mata aqui é grappling hook, pelo menos está de boa. É, então. Eu tentei me esconder aqui, subir num prédio, deu muito certo, não. Cai tudo. Eu encontrei uma tal de uma barreira aqui, viu? Ui, estou bem. Uh, estou bem. Estou bem, estou bem. Estou muito bem. Como é que você adiantou o que eu adiantou quando estava? Meu irmão, pode ser que não está. Não estou mesmo, não. Cai tudo. Qual o rolê que está rolando aqui? Paz, amarelei. Ih, rapaz, já era. Amarelei é onde, cara? Não, era um monte de presentes no chão. É que eu sou um presentinho para a sua vida, né? Não, desgraça. É um presente, sim. Cara, eu estou num lugar não muito bom, mas também não muito ruim. O ruim de ver o João é que ele é camuflado 24 horas por mês. É num mapa de neve? Fala pra mim, fala pra mim. Como que eu vou achar esse cara, Camil? É impossível. Eu estou num mapa de neve, meu irmão. Cara, eu acho que tem um prédio pegando fogo, viu? Sou eu, sou vítima. Tem um prédio pegando fogo, é verdade. Olha a janela aí, Marcos. Não sou bem, não, velho. Alviu? Alviu? Alerta. Vítima do Grappling Hook, foi muito poderoso, viu? Ele tá muito poderoso. A Amanda te deu um tiro. Não, relaxa. Ai! Nossa! Que susto de onde que ela tava? Olha onde eu tô, velho. Ah, tem que ter uma montanha. Meu Deus! Eu tenho esse negócio aqui, cara. Bom, então temos cada um ponto, menos o João. O João aí é o único que não tem ponto, né? Ai! Foi mal. Que susto, velho. Precisava, João. Não, não, precisava não. Jamais. Então tá bom. Vambora, hein, pessoal. Tá grudada aqui, hein? Por favor, inimiga da visibilidade. Não, não. A Mara é engraçada. Pega essa poção de visibilidade e joga pra trás. Pau! Pra ninguém pegar. E assim todo mundo se escondeu. Você pegou todas as vezes, meu amigo. Então vamos lá. Já vi esse Grappling Hook aí e vou ficar mirando. Ah, não pode. Vou ficar mirando e tô nem aí. Se mexa, vá. Eu não sei de quem que ele tá falando, mas... Eu não sei também, tá invisível, mas eu tô olhando já pra você, ele esperando. Deixa acabar a visibilidade, você não vai morrer. Que isso? Não, eu tô só aqui, pô. Só tá meio brabo, né? Olha, sexão no Pix pra quem me matar, tá ligado? Quanto? O quê? Quanto? Senzão. Ok, a visibilidade vai sumir. Senzão no Pix pra quem matar o Alvinho. O bagulho agora tá louco, ok? Pronto. Já avisei. Vai tomar tiro. Tá falando de quem? Olha, eu te achei, Alvinho. E a gente vai continuar com essa conversa. Tu me achou também, né? Ixi. Então, acho que ele tá de fã agora, hein? Eu ganhei o Senzão. Eu ganhei o Senzão. Mas eu falei, mas... Onde você tava? Fica no espectador e procura. Oh, foi esperto. O que? Não, eu ia atirar. Eu ia atirar. Eu ia muito atirar. Não, 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 não. Eu vi. Eu... Mano. Eu vi isso, tá ligado? Eu vi. O boneco de neve no meio do mapa. Eu tenho que ser muito louco. Aquele boneco se mexeu ou eu tô louco? É sério. Se você ver minha visão, tu vai ver que eu dando zoom nesse boneco. Caramba. Pera aí, pessoal. Eu acho que a mão tá mutada, tá? Não, pô. É porque vocês tão conversando, aí eu vou fazer o quê? Não sei da situação. Tá no meio do mapa, dá uma olhada. É verdade, meu amigo. Você quer acabar o papo aqui entre os dois? Entendeu? Não vai interromper, tá ligado? Quem interrompeu o papo aqui, Jun? Eu, hein? Posso me defender? Posso me defender? Pode defender, pode defender. Eu disse do Pix lá, porque tinha uma... Eu simplesmente caí atrás de uma parede de barreira. Mas, aparentemente, balas atravessam barreiras. E é isso. Meu Deus do céu. Tá, então o João tá aqui. Pera, pessoal, tranquilo. A Amanda tá aqui. Nossa, a Amanda tá bem, eu acho. Obrigada, obrigada. Vão se achar nunca, filho. Caraca, vão se achar nunca. Mas tá bom, eu acho. Só a Melha, só eu que resolvi esse problema. Na verdade, eu acho que o João vai ser achado. E você mesmo, o lugar Melha que eu tô. Só consegui matar o Alvinho daqui e a Mara. E eu acabei com a graça dele. Cara, ela foi rápida mesmo, viu? Eu tô ficando mais nervosa. Não fique não, hein? Só onde tu tá, meu Deus, só onde tu tá. Não dá-me nada, João. João, tu tenta trabalhar no psicológico, né? Tu nem sabe onde ela tá, safado. Ele tá dando pro lugar de nada. Ele tá dando pro lugar de nada a ver, falando que sabe onde ela tá. Então obrigado, valeu, galera. Meu Deus do céu, o Homem-Aranha. Meu Deus do céu, o Homem-Aranha, o Homem-Aranha. Caraca, o Homem-Aranha. Tem que ir. Bom que vocês dão dica, né? Eu vi que eu tô trabalhando no psicológico, deve dar uma vez. Ela tá bem de fazer. Que amatou bastante. Eita, meu Deus. Eita, meu Deus. Eita, o que é isso? No scope, hein? Ela deitada, não dava. Não é, pô, mas aí... Foi dar um beijinho nela, João? Você foi pro lado dela, cara! Ficou no chão, né? Senão ela não me achar nunca, fica dormindo terra ali. Eu tava procurando você pelos prédios, né, Fala? Então, peraí, o João continua sem nenhum ponto e a Amanda continua com dois? É isso. Ok, muito bem. Mara, 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 você vem aqui. Ó a Amanda me procurando, ela fica assim, ó. Pô, eu tava olhando nos prédios, pô. Eu tava olhando você aqui, eu tava quase pegando você aqui. Bom, vamos ver se o João vai fazer um ponto agora, né, galera? Vambora, querido amigo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Lê, tá... Agora temos motosserra também. Agora o negócio tá sendo louco, hein? Tô vendo uma motosserra andando, pegando partículas. Talvez tenha sido eu, mas pode também não ter sido eu, né? Nunca se sabe. Nunca saberemos, até sabermos. Eu vou eliminar meu primeiro aqui já, tá ligado? É isso. Vocês falam de motosserra? Não sei. Não, cara. Ah, tem você! Desgraça, não! Ai, meu Deus! Mano! Todo mundo veio no Chase Alvim. Todo mundo ali! É... O que foi que aconteceu? Como é que tava todo mundo ali? Na motosserra, velho. Eu vi um cara, um baluco de motosserra, claro. A Amanda ganhou, então? Quem ganhou? Não, eu tô ganhando. Não, o João e a Amanda, né? João e a Amanda. Eita. Eu ganhei, velho. João, João. Sim, velho. Por que ele tava seguindo a motosserra do Alvinho? Eu tava com uma motosserra em cada mão, velho. Eu queria ver duas ao mesmo tempo, só que não dá. Não, quando eu olhei pulando... Tô triste que não dá pra usar duas motosserras, tá? Só isso. Cara, sério. Tipo assim, eu tava andando e do nada tinha uma motosserra do meu lado. Eu seguia a motosserra. A motosserra veio me matar. Fui matar a motosserra. Matou a motosserra da motosserra. O que é isso, cara? É o massacre. Que surpresa, era eu vendo tudo, brigando. Meu Deus, tá acontecendo aqui mesmo. Eu tava vendo os dois, aí eu ia matar quem sobrevivesse, aí os dois morreu. Aí eu lá atrás. Peraí, quem ganhou no final de tudo foi o João. Boa, João! Obrigado, Mara. Significa muito pra mim que você ganha. Obrigado, boneco, né? Bom, vamos de novo. Partida número... Vambora. Pou! Sumimos todos. Vai levar, hein? Vou matar, hein? Ai, 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 o que é isso? Sai, ai! O que é isso? Ele falou, falando aqui que não tava valendo, tá? Não tava, não tava. Fala logo, fala logo. Não tava valendo não, tô sumindo aqui. Tá bom, tá bom. Pega o seu ursinho e vai embora. Pega o seu ursinho, bota o braço. Eu peguei, tô indo embora. Tô indo embora. Aí toma outra agora, vai. Para que eu tô indo embora. Para que eu tô correndo? Eu não tô fazendo nada ainda. Eu, hein? Galera, você já tirou aquele anime lá? Tá com o Titan? O quê? Cadê? É o máximo. Legal, hein? Parabéns. Bom, gente. Inzo! Jô! Não tava valendo, tava valendo agora. Tá valendo agora. Tá valendo agora. Devo um segundo sozinho. Não, tô valendo agora. Tá valendo agora. Tá valendo agora. Meu Deus! Tá valendo agora. Agora, agora, agora. Agora, agora tá valendo. Agora tá contado. Agora tá contado. Agora tá valendo. Como tá valendo agora? Vou me esconder já. Estou pronta para causar. Valendo, hein? Tá valendo. Tô tranquilo. Alguém já me achou já? Já, obrigado. Vamos avisar aqui. Acho que... Já me avisaram. Tá avisando, hein? Tchã, tchã. Dá o medo, né? É. Dá. Eu falo, velho. Fico nervosa. Não é? Nem sucedecedor. Não sei falar com a palavra, mas tamo aí. Realmente. Oxi. Amanda? É você, Amanda? Oi, sou eu. Cadê você? Oxi, eu... Mara... Você já me viu no mapa, né, Mara? Andando pro lado e pro outro, né? Não, meu filho. Nem te olhei. Oxi! Então, vou falar aqui. Alô? Amanda? Dei de cara com a Amanda. Eu fui... Eu fui uma pereré que ela saiu voando. Ah... Eu tô morta. Não precisa tirar em mim, não. Ah, desculpa, desculpa, desculpa. Calma, 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 Mara. Para de tentar, ela morreu. Desculpa, desculpa. Tudo bem, tudo bem. Deixa eu ver onde a Amanda tá, porque eu tô curiosa. Eu ia amando. Oxi. Ahn... Alvinho, Alvinho, Alvinho! 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 Alvinho, Alvinho! Olha... Era um plano esplêndido, tá ligado? Acho que não deu muito certo. Que foi interrompido pela força da gravidade. Eu acho que não deu muito certo esse plano. Cara aí, por isso tem mais de um eu, hein? Qual tem esse plano? Não. Eu já amei, só tem um, hein? Peraí que eu achei alguém. Eu que achei alguém. Oxi. Me achou uma? Achei, você me achou, eu te achei. Agora tu me perdeu já, porque eu andei pro lado do porra. É, eu te perdi, não sei onde é que você tá, mas eu sei que você tá aqui. Para, olha essa safadeza! Ah, não, pera, não. Ué? Para. Meu amigo, não com xixos nada. Ué? Eu quero saber onde é que você tá, né? Vamos comer. Eu quero saber onde é que você tá. Não liguei de molhar o pé assim, não? Hã? Não liguei de molhar o pé, não? Alvinho, você não tá fazendo isso comigo. Não quero. Ai, 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 ai! Desespero da menina, meu irmão. Mano... Ela tomou choque. Eu ia dar um tiro. Quando eu vi sem bala, falei no tecão, tá ligado. Nossa, que coisa. Ele fez igual o Alvinho pra dar boost de dano, você viu? Que susto, meu. Precisava dessa arrogância, cara. E eu ainda fiz um... Não, eu fiquei meio maluco com um negócio desse. Mano, é porque foi muito automático. Gente, é o seguinte, última rodada. Tá, pera aí. Cada um escolhe a arma que quer usar hoje. Meu Deus. Aí, é complicado. Eu vou manter a minha. Ok, eu escolhi uma. Eu também acho que eu vou manter a minha. Porque eu não sei nem pegar a barra das outras. Eu não tenho ideia. Bom, todo mundo já escolheu a sua arma. Eu confio na confiança de cada um aí pra não ter. Pega uma nuke, né? Mas vamos lá. Ah, pera aí, gente, dá um silêncio, então. Tá falando, pera aí. Ah, 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 ah! Valendo agora. Cada um tem sua arma e cada um pode agir do modo que quiser com a sua arma para ganhar esse jogo e a última rodada desse jogo. Deixa o negócio aqui, rapidão. É... João? Tá procurando? Eu acho que tá, viu? João do céu. Cara, eu ouvi um barulho meio alto aí, tá ligado? Meio preocupante. Caraca, isso me acertou muito. É... Meu amigo... Calma, galera. Já pode matar ou não pode? Deixa eu perguntar mesmo. Ah, tá falando visível, né? Não. Mano! Ela falou sim! Mária, você tá invisível! Ela falou... Ela falou sim! Você falou... Ela falou sim! Você tá invisível! Mas ela falou sim! É, realmente... Não, mas eu tava visível! Eu falei... Mas ela falou sim! Eu matei! Nossa! Ela falou sim, eu matei! Não, beleza! Cara... Tá menos dano que o da Mara, mas a Mara tem que matar de vez, viu? E ela tem que matar de coxa. O ruim é eu pegar a localização antes que pegue a localização de mim, né? Sim, porque de mim ninguém pega nada. Eu vou pegar! Eu vou pegar, hein? Cara... Cadê eles? Pessoal, vocês tão muito... Alvinho! Boa na Mara. Gostei de ser esconderijo. Obrigado. Ok, João. Tô com você. Tá me procurando? Você tem que procurar outras pessoas também? Pô, eu posso seguir isso. Eu posso. Outras pessoas, só tem uma opção. João... Tô com medo de levar uma bazuca na cara. Cara, fala pra tu aí que ninguém vai se encontrar desse jeito. Ah, vai eu fazer a boa, como sempre. Eu também tô fazendo a boa. Ai, caí do prédio. Ah! Então tá bom. João? João morreu pra Alvinho? Morri, morri. Mas o tiro saiu, Alvinho? Não, assim... Pode até ter saído, mas não me machucou, não. Tá, eu e um amigo meu aqui. Tá, eu e um amigo meu aqui. Matou não, viu, João? Ah, escutei, né? Vai... Tá, eu e um amigo meu aqui. Tamo escondido aqui, eu e meu amigo. Eu também tenho um amigo aqui. Ah, é? Que legal se eu comentar isso aí. É, eu tenho um amigo aqui. Por que seu amigo é tão legal quanto eu amo? João, gerencie aí, vai, gerencie. Se a Mara Forredo vai ter história. Boa. Mas não fala pra ele também, né? Ué! Ué, 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 ué! Tem que ter preferência? Ué, eu te ajudei e não fala pra ele? Como é que é isso? Alvinho, se você sair de onde você tá, ela vai lhe ver. Que avalo. E a direita eu vou ver. Ei, peraí, bomba relógio? Ei, peraí, meu irmão. Aaaaaaah! O que é isso? Meu! Aaaaaaah! 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 Ó, Alvinho, faz o seguinte. Faz o seguinte, corre, pra eu testar uma coisa. Ai, ai! Foi mal, foi mal, devia ter dado mais tempo, peraí. Eu quero muito testar, eu quero muito testar uma coisa. Peraí, 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 peraí. Por favor. Ana, eu vou te dar speed, peraí. Tá, tá, tá. Ó, ó, ó. Prepara pra correr, tá bom? Peraí. Primeiro, você tem que vir pra cá, eu tenho que te ver. Tá me vendo? Calma, fica aí. Vai! Alvinho, Alvinho, Alvinho! Alvinho, Alvinho! Como é que tá? Como é que tá? Nossa, boa! Que incrível! Mano, que arma abada! Meu Deus! Ah, não, eu tô com uma 12, né? Vai dar certo. Não, jogo com uma bazuca, ela com um míssil teleguiado. Olha, anda pó e pedra. É tipo isso. Alvinho, Alvinho! Espero que tenham gostado do vídeo aí. Tenham gostado do seu like aí embaixo que é muito, muito, muito pro nosso canal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até o final. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Deixa seu like que é muito, muito bem-vindo. E é isso. Um beijo de beijo. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.